Beisos Produções, apresenta uma aula de vocal pra dentro E aí mano, é tipo assim, você tem que, como se fosse sugar o ar pra dentro do corpo Aí você tem que fechar a garganta e como se fosse assim Mas aí você tem que fechar a garganta e fazer como se fosse formado a sua língua Aí você suga o ar e fechar um pouco a garganta, é exatamente tipo assim Aí você já fala, de acordo com o formato da sua boca, você vai controlando o barulho por grave ou agudo Mas o grave é mais ou menos esse tipo assim Vai fechado É o mais agudo Aí tem o pilhe Aí vem o bri-bri-bri Aí vem o bri-bri-bri Um tempo já tinha um gol de sangue na garganta, mas isso é normal Só Tchau 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 Tchau